Amém, irmãos? Como eu falei, a igreja semana, o Senhor, através de uma profecia, determinou que a igreja aqui recebesse o estudo sobre o livro de Cantares. Eu gostaria de saber aqui da igreja quem já teve o estudo de Cantares, assim por Daniel, do seminário. Seminário. E da igreja, sim. Durante quatro meses. Pois é. Tem aqui minha esposa que teve, né? Quatro meses nós estudamos o livro de Cantares de uma igreja lá em João Pessoa. E agora o Senhor determinou que fosse trazido. E nós vamos iniciar hoje. Irmãos, que nunca tiveram esse estudo, vão ter hoje, vão começar hoje. Nunca viram, vão ter esse privilégio de estar conosco. Então, nós vamos, a primeira coisa que eu vou fazer, amados, é, de pé, nós vamos abrir a palavra no livro de, olha o livro. Pronto, os irmãos já aprenderam uma coisa, o livro de Cantares. Nós começamos a aprender. Agora, segundo, onde é que está o livro de Cantares? Hein? Na Bíblia. Na Bíblia. Está na Bíblia. É isso? Cantares. Então, nós temos, quem sabe encontrar o livro de Salmos? Alguém sabe achar o livro de Salmos? Salmos. Ah, sabe? É fácil. Então, é somente provérbio, eclesiastes e Cantares. Pronto. Amém? Bom, vamos ler apenas um versículo, todos vamos ler juntos, o primeiro versículo do primeiro capítulo de Cantares. Então, todos abriram a palavra, certinho? Vamos comigo então. Cântico, cânticos, que é de? Vamos repetir. Cântico, cântico, que é Amém, louvado seja o seu. Não pode sentar. Muito bem. Os irmãos terem uma ideia aqui, eu vou dar uma palavra aqui aos irmãos, da profundidade deste livro. Vou dar uma informação a respeito de Israel. Este livro é tão profundo, espiritualmente, tão interessante, que em Israel só é permitido ler este livro de Cantares quando a pessoa completa 30 anos. sabiam disso? Quem não sabia, sabe agora. O povo de Israel, aqueles que vivem com a palavra da mão, com o Toráculo, eles só leem este livro de Cantares depois de completarem 30 anos. que Israel acha, que é um livro extremamente maduro, extremamente profundo, não é? E pessoas com menos idade, para eles, não podem, não devem ler este livro. Só que, para nós, para nós, que somos, aos olhos de Israel, gentios, a quem o Senhor revelou seu filho, e nós o aceitamos como nosso Salvador, não há limites de idade para este livro. Então, eu queria dizer aqui aos irmãos o seguinte, que para nós, eu vou dar uma informação aqui para a igreja, e muito importante, e cada um vai pensar direitinho no que eu vou dizer aqui. Para ler este livro de Cantares, e alcançar a profundidade de suas revelações, é necessário que a pessoa, que a pessoa, busque o Senhor, e entre num profundo clamor, pelo sangue de Jesus. Precisa, entrar numa profundidade, clamando pelo sangue de Jesus, porque senão, não vai entender. A nossa mente, ela é fértil, e nós temos em nós, naturalmente, como diz lá em Gálatas, nós somos levados à inclinação da carne, e muita gente usa este livro de Cantares para fazer apologia à sexualidade e à luxúria, que é o excesso de relacionamento sexual. Então, os irmãos vejam bem a importância deste livro. Nós temos que estar ouvindo, procurando entender, com o clamor direto, constante, em nossos corações. Os irmãos terem uma ideia, eu vou trazer a profundidade espiritual, sobre a profundidade espiritual existente deste livro. Ele não dá, quando você o lê em Espírito, ele não dá margem para pensamentos carnais. Quando você lê no Espírito, ele não dá margem para o entendimento, ou seja, o pensamento da carne. Os irmãos, por favor, abram a palavra de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Os irmãos vejam que este livro retrata mistérios gloriosos do Senhor para as nossas vidas, para a vida da igreja. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2. Gostaria que alguém lesse os versículos 14 e 15, para nós começarmos a entender o que nós vamos estudar aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Quem achou, por favor, leia. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se disseram espiritualmente. Mas, se é espiritual, não se disseram bem-vindo. Amém. Deu para entender, os irmãos? Então veja, o apóstolo Paulo diz assim, o homem carnal, o homem natural, né, ele vê o livro de Cantares como um livro de sexualidade. Mas o espiritual vê Cantares como um livro totalmente espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual, ele recebe do Senhor o discernimento. Discernir é entender, é desvendar os mistérios revelados por Deus. Deu para entender? Então, na carne, Cantares é uma temeridade. No Espírito, é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, então, ver algumas informações para a gente poder ter ideia do livro de Cantares. Primeiro, o livro de Cantares foi escrito por quê? Os irmãos sabem? Por Salomão. Foi escrito por Salomão, entre os anos, entre 970 e 930 antes de Cristo. Quase mil anos antes do Senhor Jesus. Você vai entender? Então foi escrito por Salomão. O escritor, nós já sabemos, que o próprio texto que nós lemos aqui, da Cantares 1 em 1, diz, Cântico de Cânticos, que é de... Então foi Salomão o escritor do livro de Cantares. Salomão, durante todo o seu reino, seu período, sua vida, ele escreveu mil e cinco poemas. Mil e cinco poemas. Há poemas dele em Cantares, há poema de Salomão em Eclesiastes e há poema de Salomão nos Provérbios. Então, ele escreveu mil e cinco. Só que desses mil e cinco, o livro de Cantares foi o melhor dos melhores. Porque Cântico dos Cânticos significa o melhor dos melhores. Cantares, o melhor poema, escrito por Salomão, foi totalmente inspirado pelo Espírito, chama-se Cantares. Entendeu? Então sabemos aí quem escreveu, o tempo que ele escreveu e a importância desse poema, que é o mais importante de Salomão. Muito bem. Para melhor a gente entender o livro de Cantares, é preciso que a gente conheça três situações dos Cantares. Primeiro, entender que o noivo é... Pode responder. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja. E o coro que assiste esse casamento, né, que está... É o próprio mundo, todo mundo que observa o relacionamento dos dois. Então nós temos esses três elementos. Temos o noivo, a noiva e os espectadores, que é o próprio mundo. E no caso nosso, é a igreja que vê isso, mas do ponto de vista totalmente espiritual. Muito bem. Vamos dar aqui um pequeno relato sobre o livro de Cantares. Como foi que foi inspirado? Como o senhor inspirou para Salomão e revelou o livro de Cantares? Como começou? A história conta que o rei Salomão, que era um rei poderoso, né, majestoso, ele, certa vez, ele foi visitar uma vinha que ele tinha no Líbano, no Monte do Líbano. Ele foi visitar. E... O autor só? Não? Tá? Chegou aí? Ele foi visitar essa vinha e lá ele viu uma jovem, nozela, formosa. Sulabita, uma sulabita. Essa jovem, ela retrata, ela nos remete à velhice de Davi. À velhice de Davi. Os irmãos conhecem a história do primeiro reis? Que quando Davi estava bastante velho, né, e ele, na sua velhice, ele sentiu o desejo de ter um aquecimento de um corpo. Então, procuraram para Davi uma jovem, formosa, donzela, que pudesse estar ao lado dele, da sua velhice. E acharam a sulamita, uma sulamita. E aquilo agradou a Davi e estava ali aquecendo. Essa jovem que Salomão encontrou na sua vinha, lá no Monte Líbano, essa sulamita, ela é tipo também dessa jovem que aqueceu seu pai na sua velhice. Então, ele se dirigiu a ela e, assim, galanteou para conquistá-la. E ela fugiu dele. Por que fugiu? Porque ele era o rei. Eu não. Era o rei. Não tem condição. Mas ela fugiu. Mas ele insistiu, foi atrás. E diz a história que Salomão fez o seguinte, retornou a ela, dessa vez, disfarçado de pastor de ovelhas. Agora, foi sabido, porque Salomão tinha pedido sabedoria a Deus para todas essas coisas. Então, ele volta disfarçado de pastor de ovelhas e agora a jovem o recebeu. Ele não viu mais como rei, mas como pastor de ovelhas. Porque essa jovem, ela fica na igreja. Como é que Jesus veio ao mundo? Nascendo numa manjedoura. O mundo aceitou. Se Jesus viesse majestoso, com a coroa na cabeça, rei dos reis, senhor dos senhores, o mundo tinha assustado. Mas não, ele veio na manjedoura. Então, tudo isso é profético. Tudo isso tem as suas revelações. Então, voltou, agora como pastor, a moça aceitou. E caminharam para o Palácio Real. Quando chegou lá, ela entendeu que era agora o rei. E aí começa o livro de Cantares. Essa é a história, né? Da teologia do sei, se realmente tem fundamento isso. Isso não é revelação. Apenas o histórico que nós procuramos e encontramos. Muito bem. Nós temos, para analisar o livro de Cantares, nós temos que ter em mente uma coisa interessante. Que é o chamado tipologia. Tipologia. O que é tipologia? É o estudo das comparações. Né? Tipo. Vamos aqui dar alguns exemplos. Eu coloquei alguns exemplos aqui. De tipológico. Vamos aqui, por exemplo, a pessoa de José. José. José é tipo de quem? Pela palavra que nós entendemos. José é tipo de quem? Jesus. Como é que nós vamos dizer isso, ou confirmar isso, ou afirmar, que José é tipo de Jesus? Eu anotei alguns aspectos. Primeiro, José era filho de Jacó. O nome dele significa salvador. Qual era o significado do nome de Jesus para o povo, para a igreja? Aquele que vinha salvar, salvador. Então, nisso, José é tipo de Jesus. Segundo, ele foi vendido por seus irmãos, foi vendido por seus irmãos, aos ismaelitas, lá no deserto. Jesus também foi vendido. Então, vamos aqui ver sobre todos os textos dos irmãos. Por exemplo, com respeito a ele ter sido vendido, Gênesis 37, versículo 27. O que é que fala isso? Gênesis 37, versículo 27. Quando José foi vendido aos ismaelitas. Gênesis 37, que achou, pode ler. Gênesis 37, versículo 27. Sim. Amém? Veja bem. Veja como é que José foi vendido. Foi vendido aos ismaelitas. Não coloquemos sobre ele a nossa mão, porque é nosso irmão. Nós vamos vender aos ismaelitas. Jesus estava em meio de quem? Quando foi vendido. Quem foi que vendeu Jesus? Hein? Judas. Que era do apostolado. Que era irmão. Né? Quem esperava que se outros vendessem? Mas foi o próprio Judas. Que era irmão. A mesma coisa. Nisso, nós comprovamos que José é tipo de Jesus. Por exemplo, outro aspecto. Os irmãos de José, quando jogaram-no na cova, foi o que eles fizeram antes. Tiraram-lhe a túnica. Né? Despiram-no. Jesus, lá no seu sofrimento, na sua hora lá, eles fizeram o que dele? Despiram também Jesus. Então, nisso, José é tipo de Jesus. Então, às vezes, para que os irmãos entendam a questão da tipologia. José foi odiado pelos irmãos. Jesus foi odiado pelos judeus. Até eles gritaram, crucificam, crucificam. Quando Pilate perguntou, o que fazer dele? O vosso rei, que está com o vosso, o vosso que fez tantos milagres. A resposta do povo foi, crucificam, crucificam. Né? Mostra aí a ingratidão de um povo que não reconhece os favores divinos. José foi poupado da morte. Não foi? Não foi poupado da morte? Jogaram lá para ele morrer. Mas foi o vosso rei, foi para o Egito. E lá, ele foi poupado da morte. Não foi morto. Pelo contrário, foi exaltado. O Senhor Jesus venceu a morte e foi exaltado. E está na glória do Pai e está nesta manhã conosco aqui, vivo. Nisso, José é o tipo de Jesus. Um outro tipo, que também nós conhecemos, é Davi. Davi também tem aspectos da vida de Davi, que levam a nos entender que Davi é o tipo também de Jesus. Porque, veja bem, ele foi levantado rei. Davi foi levantado rei. Davi pertencia a uma linhagem real, quando foi levantado rei? Hein? Não. Mas vinha de uma família humilde, lá de Belém. É, que conhecia a família, né, de Jacó, aquele... Não conhecia, mas ele foi levantado de uma família humilde. Jesus também foi levantado de uma família humilde. Como homem, foi levantado de uma família humilde. José Maria, quem era José Maria? Quem era Maria José? Quem eram os dois? Né? Ele e o carpinteiro, ela simples, foram para o ressentimento, ela grávida, aliga o neném, e Jesus nasce humildemente em uma manjedoura. Então, nisso, Davi é tipo do Senhor Jesus. Vamos ver aqui também outro tipo. É, Salomão. Eu estou dizendo assim por alto, para a gente não levar muito tempo. Mas há mais simples ainda, por exemplo, os 33 anos de Davi, de Senhor Jesus, aos 33 anos foi levantado para o ministério. Durante 33 anos, o Davi reinou em Jerusalém. Quer dizer, todas essas coisas levam a comprovar isso. Depois nós temos, por exemplo, Salomão. Nós temos Salomão. Salomão é tipo de quem? Tipo do Espírito Santo. Como é que nós podemos entender isto? Olha só. Quem foi o sucessor de Jesus? Quando Jesus subiu para a glória, quem foi o sucessor de Jesus? Vou para meu pai, mas não vos deixarei ófago. Enviarei o meu, Senhorador, o Espírito Santo. Então, veja, Jesus, o sucessor de Jesus foi o Espírito Santo. Quem foi o sucessor de Davi? Salomão. Salomão. Então, Salomão nisso é tipo do Espírito Santo. É tipo do Espírito Santo. Certo? Então nós temos aí alguns outros aspectos. Por exemplo, durante sete anos, sete anos, Davi levou, o Salomão levou para construir o templo. A casa de Deus. O edifício de Deus. É? E durante sete períodos que estão em Apocalipse, nas sete igrejas, que representam sete períodos, nesses sete períodos, o Espírito Santo, substituto o Senhor Jesus, está preparando e edificando casa para a igreja do Senhor na eternidade. Amém? Desde a primeira carta até Laodiceia, nós vemos todo o período da igreja sendo preparada para ir morar com o Pai. Então, está, o Espírito Santo está fazendo. Nisso, Salomão é tipo do Espírito Santo. Muito bem. Agora, nós vamos ver, irmãos, alguns aspectos importantes para uma melhor compreensão do livro de Cantar. Vejam que não entramos ainda no estudo do livro propriamente dito. Serão cinco domingos, hoje é o primeiro, e nós vamos chegar lá. Amém? Os irmãos vão participar, vamos ver o Senhor operando, o Senhor vai se revelar em nosso meio aqui, louvado o Senhor do Senhor. Mas, um aspecto interessante, para entendermos Cantares, é o aspecto parabólico, de parábola, de parábolas. No tempo de Jesus, ele mesmo chegou a dizer assim, para este povo eu falo por parábolas, para que, tendo ouvido não ouçam, tendo olhos não vejam, entendeu? Mas, para vós outros, que era a igreja, que era a oportunidade, eu vos falo claramente. Lembram-se da parábola do semeador? Chamaram Jesus a parte do mestre. Como é que você tem agora desse semeadura, semente? Uma cai na areia, outra cai no caminho, outra cai nas pedras. Aí Jesus, na intimidade, ele falou para os seus discípulos. Jesus se revela, por parábolas, no Espírito, por revelação, a igreja. A igreja, o mundo lá fora não entende a linguagem de Cristo. Mas nós entendemos a linguagem de Cristo, porque ela não é uma linguagem escrita, mas uma igreja, uma linguagem revelada. Onde é que está a revelação da palavra? Está no texto, nas letras que nós lemos? Não, está nas entrelinhas da Bíblia. Está aí a revelação, está nas entrelinhas da Bíblia. Então, o Senhor falava por parábolas ao povo. Vejamos aí Mateus 24. Mateus 24. O que é que nos diz a respeito de como Jesus operava? Mateus 24. Alguém leu os versículos 32 e 33? Mateus 24, versículos 32 e 33. O que é que diz? Verão. Verão. Amém? Então veja, Jesus usou termos interessantes, porque tudo que Jesus falava, para ser melhor e bem melhor compreendido, ele falava usando figuras ecológicas, figuras do meio do povo, não é? Ele citou várias expressões de Jesus que falam que o povo entendia. O povo entendia. Por exemplo, quando ele falava sobre covis, né? Raposa, covis, quando ele falava de aves do céu, tudo era coisa que o povo compreendia. O povo entendia. Quando ele falava sobre a cimenta e lançada, ele sabia que era um povo que vivia da agricultura. E que plantava, e que muitas vezes não dava. Então ele levava, para ele dizer que era aquele que estava preparado a igreja, que aquele que aceitava o Senhor Jesus, era como a cimenta e fértil, que dava 10, 100, tal, explica-se? Ele estava dizendo assim, olha, vocês plantam, vocês plantam muitas vezes e não cegos, porque vocês plantam errado. Vocês plantam plantando os sacerdotes, vocês estão plantando em função de ar, de bem de ser. Mas aquele que planta em nome do Filho de Deus, esse terá a vitória, terá resultado, será abundante da sua vida. Então ele falava uma linguagem que era de clara compreensão de toda a humanidade daquela época. Então, cantares, nós só vamos entender cantares quando nós conhecemos os aspectos tipológicos. Vamos falar aqui sobre o tempo, né? O amanhecer, o meio-dia, a tarde, a noite, a meia-noite. Vamos falar tudo sobre isso no livro de cantares. E vamos ver como igreja, Senhor, onde é que eu estou situado? Será que eu estou esperando o noivo? Eu estou preparado para o noivo? Então tudo isso nós vamos ver no livro de cantares. Nós vamos ver aqui mais alguns aspectos. Por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus operando no seu ministério. Eu não tenho aqui, porque não tem cabeça para tudo, né? Por exemplo, nós vamos ver lá Isaías sobre o casamento. Noivo, né? Isaías 62. Isaías 62. Veja bem, como é que o Senhor, Ele quer, Ele quer, como é que Ele vê a sua igreja? Como é que Ele se relaciona com a sua igreja? Com aqueles que são seus? Vamos ver aí Isaías 62, versículo 5. É, versículo 5. Veja bem, veja como é que o Senhor Jesus vê a igreja para Ele. Veja bem, o versículo 5 diz assim, ó, porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. É a igreja, a noiva, né? Encontrando o seu noivo. E como o noivo se alega da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Amados, o Senhor está preparando uma igreja, sabe para quê? Para ser a esposa de seu filho, para viver com Ele para sempre na eternidade. E como é essa noiva? Como é que Ele quer essa noiva? Como é que um noivo quer uma noiva? De qualquer forma, vai para o casamento, não, veste um vestido lá da cozinha mesmo, vai para o casal. É assim? É assim que o noivo vê a noiva? Não. No momento do casamento, né, a noiva se prepara com todos os atavios, né, reboca o rosto todo, né, reboca para lá, reboca para cá, fecha tudo que é de buraco, reboca no rosto, né, fica liso, lindinha, embora no outro dia, quando tomar banho e arrastar o rosto, aí a coisa volta à realidade. Mas naquela hora, naquela hora, o noivo quer ver uma noiva exuberante, né, alegria, né, da bênção. É assim que o Senhor quer a noiva. Mas só que o Senhor está preparando uma noiva que vai ter os seus ornamentos eternos. Eternos. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz eterno em nós não muda, não vai mudar. Ah, Senhor, agora está bom, a noiva está linda, mas quando bater a eternidade, misericórdia. Ela vai ficar mais linda ainda. porque lá não vai ter... Aqui, por exemplo, o pessoal, quer dizer, cabelo, né, a noiva, passa a chapinha para lá e para cá. Não pode nem neblinar. Pode nem pensar num pingo d'água. Não é isso? Mas sai, sai para isso, sai fora. Não é isso? Lá nos céus, lá no céu, né, a gente vai se preocupar com chuva, pode ter chapinha, pode ter tudo, mas não vai chover. Você entende como negócio? Ah, não, porque o sol está acabando a minha pele. Passa bronzedor para cá, passa creme para lá, banha para lá, banha para cá e alisa tudo direitinho porque é isso? Não, por causa do sol. Lá não tem problema. O sol é o sol da justiça, que vai brilhar. Não é? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A mulher fica preocupada quando dormir, quando acordar, misericórdia, vou correr logo, porque se o marido me ver acordado, capaz de me deixar. Lá não tem problema, lá não tem noite, ninguém dorme, lá só tem uma coisa que a gente tem que preservar, é a garganta, porque no céu todos cantam aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vejam a coisa, no livro de Cantares, nele, nós vamos ver a manifestação do Senhor Jesus para com a sua igreja. Vamos nos reportar lá a Efésios, quando Paulo fala a respeito de como Deus cuida, como Deus quer o seu povo, como quer a sua igreja, como vê a sua igreja, na contemplação do amor de Deus para a igreja. Nós vamos ver, por exemplo, como é o amanhecer, como é que Deus opera em nós, nas primeiras horas do dia, como Ele nos vê pela manhã, como é que o Senhor vê a sua igreja passando pela luta, nós vamos encontrar isso aqui, e nós vamos viver isso aqui, como é que Ele nos vê no momento da luta, ao meio-dia, ao meio-dia, que é o auge da luta, meio-dia é o ápice da luta. Sabe por quê? Porque ao meio-dia, o sol é mais forte. Certo? O sol é mais forte. E ela vai dizer assim, olha, não olhes por eu ser morena, porque o sol, o sol, né, cresceu a minha face. O sol, a luta, o sofrimento do meio-dia. Não é isso? O meio-dia é o ápice da luta, porque não há sombras no meio-dia. Há sombra? Põe qualquer coisa assim ao meio-dia, em determinado lugar, vê se tem sombra. Não há sombra. É luta mesmo. É quando você chega aqui e faz como aquela mulher de ontem, da mensagem, né? Ah, Senhor, não aguento mais. Não posso mais caminhar. Não tem jeito, Senhor. E é o momento em que a igreja, ela vai chorar, vai ser aonde fala ó amado meu, onde apacentas o teu rebanho ao meio-dia. Nós vamos ver isso aí. Nós vamos ver lá em Cantares, quando fala no Itadecer, quando o sol vai se pondo. É prenúncio de que a noite está chegando, as trevas estão chegando. E eu me lembro daquele louvor, sombras das noites se aproximam. Sombras das noites se aproximam. Eu preciso ter a bênção, eu preciso ter a proteção. E o noivo vai dizer para a noiva, minha amada, eu sou o teu noivo, eu sou o teu sol, eu sou a tua luz, eu não te deixo em trevas. Tu andas comigo, quanto mais andares comigo, mais eu vou te abençoar. Irmãos, nós vamos nesses cinco domingos, nós vamos viver isto. Aqui. Mas como eu disse, os irmãos vão relembrar. é preciso quando vier no domingo aqui, para a continuação desse estudo, venha debaixo do clamor pelo sangue de Jesus. Não pense em carne, não pense em sexualidade, mas pense no grande amor de Deus por sua igreja, através de Jesus. João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A noiva, ela quer isso. A noiva, ela vai procurar isso. Ela vai encontrar isso. Ah, Senhor, de noite, aí vem o pedido da noite, de noite, busquei aquele a quem ama a minha alma, mas não o encontrei. Ele tinha passado já. Quando é que você vai deixar Jesus passar? Você estava com Jesus, você vivia, você ouviu a palavra, ouviu a revelação, mas desprezou. Aí, quando você caísse, meu Deus, vou atrás, não achei mais. Perdi a revelação, perdi a bênção. De noite, de noite, busquei o meu amado, na minha cama, no comodismo, eu busquei o meu amado e não o encontrei. Porque o Senhor Jesus não está com aqueles que se acomodam, mas o Senhor Jesus está com aqueles que erguem a bandeira e disse, eu venço porque Jesus venceu, eu venço a morte porque Ele venceu, eu vou ser curado porque Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Essa é a igreja que Jesus ama. Essa é a igreja que Jesus está preparando para ir para o céu. não vai preparar, tu está querendo lá no céu uma igreja que resmunga, uma igreja que reclama, uma igreja de seis horas. Não, é igreja que clama, que crê, que ouve, que aceita, que chora, que busca, que anda na presença do Senhor. Essa Ele vê assim, tu és minha amada, tu és formosa, amada minha, tu és formosa. Os teus cabelos, os teus cabelos são como as cabras, como o rebanho de cabras, porque são os pensamentos em Cristo, são os pensamentos do Senhor Jesus. Como é que estão os teus pensamentos? Meus irmãos, como é que está o nosso pensamento quando a gente entra na igreja aqui? E melhor ainda, quando a gente sai daqui? Então, como é que o Senhor vê os cabelos da igreja? Os teus lábios, né? Fala-se dos lábios, é o nosso testemunho, é o nosso falar. Quando falamos com o irmão, quando falamos com o servo, com uma serva, com um pastor, com um diácono, com um obreiro, com o Senhor Jesus, como são os nossos lábios, o que é que estão saindo dos nossos lábios, a nossa boca, vai falar dos dentes, vai falar dos dentes, os dentes que falam do testemunho, do testemunho, vai falar da romã, que fala da comunhão, vai falar, né, tantas coisas maravilhosas, nós vamos ver aqui esses dias, cinco domingos, cinco momentos de bênçãos especiais para a igreja, para nossas vidas, e eu, eu como pastor, eu quero ser o primeiro a receber esse benefício, eu quero ser o primeiro, porque já li várias vezes, já dei esse estudo várias vezes, há muitos anos, mas quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo profundidade nas revelações do Senhor, e somos assim alimentados, em nome de Jesus. Então vamos ver, cântico dos cânticos, por quê? Porque foi o principal, o melhor, dos mil e cinco cânticos, ou poemas, que Salomão escreveu. Amém? Retrata o relacionamento da igreja, que é a noiva, com o Senhor Jesus, que é o noivo. O Espírito Santo vai entrar também aí, vai entrar aí, mostrando a sua operação, aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza, no nosso meio. Porque o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei ófago, enviarei o meu, Espírito Santo. Ele é o advogado, ele é o paráclito, ele é o ajudador, e ele vai, vai vos ensinar, todas as coisas. Não há nada, que o Espírito Santo revele. Não há nada, que o Espírito Santo responda. Não há nada, que o Espírito Santo não possa fazer. Queridos, o livro de Cantares, ele é profundo. Os irmãos terão ideia, vejo aqui, se os irmãos veram aqui, no capítulo primeiro ainda, há uma expressão que diz assim, no versículo 2, beije-me ele, com os beijos da sua boca. Os irmãos já pensou, o que é essa expressão, na carne? Complicado, né? Beije-me ele, com os beijos da sua boca. Na carne é complicado. E no Espírito? O que é que o senhor tem disso aí? Aí sabe o que acontece? Essa expressão? Primeiro, é o primeiro momento, da igreja, com o Senhor Jesus. O primeiro momento, da igreja com o Senhor Jesus. Vamos lá, para o Novo Testamento. E vamos ver, qual foi o primeiro momento, da igreja, com o Senhor Jesus? quando a igreja, recebeu, a luz. Isaías diz assim, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Então, amanheceu o dia, não há mais escuridão, tem luz agora, está tudo claro. Então, nos fala do amanhecer. A sombra da noite, vai embora, e o sol vem nascendo, e o amanhecer, o lindo amanhecer da igreja. É o momento, é o momento de intimidade. Beije-me, com os beijos da sua boca. É o momento da intimidade, do boca a boca. Quando foi que Jesus, teve boca a boca, com o seu povo? Quando ele falava aos seus, apóstolos, falava com eles, mostrava, andava com eles, curava, operava a vida, ele ali junto, falava com eles, olha, vocês façam assim, diz assim, Simão Barjonas, faz isso, olha, você vai me negar, três vezes, antes que o galo cante. Era Jesus falando, diretamente, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com a igreja. Essa é a expressão, beije-me, com os beijos da tua boca. Fala comigo de perto, eu quero te ouvir. E Jesus fala mesmo, ele fala conosco de perto, amados. Ele está aqui, nesta manhã, aqui, nesta hora, ele quer falar conosco, comigo, com você, ele quer falar com você. Ele diz assim, o que é que você precisa? O que é que você quer? Onde está a sua dor? Onde está o seu problema? Eu quero resolver. É, beije-me, tu, amado, com os beijos da tua boca. Fala comigo agora. Fala, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? É isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos ver, ao longo, desses cinco domingos, porque isso foi uma, revelação, uma revelação profética do Senhor. Eu quero que o meu povo entenda isso. Eu quero deixar uma marca, desta igreja. Eu quero deixar a minha marca, a marca do noivo, para a igreja, que é tida como noiva do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.